Tá pegando? Tá, tá, olha aí Fala, tô falando Bom dia pessoal, eu sou o Zé de Jaime, conhecido, né Estou aqui, muito prazer Recebendo o pessoal do Brasília Justamente a mãe de general Eu já conversei com ela Já conversei com a senhora A irmã de general A irmã de general E aqui tem um Príncipe aqui do lado, né A minha filha, Tadão Oliveira A filha é o mesmo general? É, é de general Quanto filha a senhora tem? Oito Filho de doutor de oito Esposa de doutor de oito Que gostava de trocar burros Um metro de burro E filho fez oito E filho fez oito Era o homem que andava a valo Sempre direto Toda essa região aqui de São Miguel Vem a ver Mas eles são mesmo de Vocês? A gente é, a gente é o mesmo Levanta as criolas As criolas As criolas Olha que o homem está indo Dali, gente Vamos passar a vida É tão pessoal É um prazer Bora, bora Bora, bora Vamos cuidar um pedacinho aí Então, conferência a todos os fãs do canal E é vocês que voltem de ouvir Tadão Oliveira cantando Olha Eu estou distante Mas estou lembrando de você Amor Estou lhe escrevendo Com coração Maravilho de dor Eu estou sentindo A vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louco Um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso agora Eu vou lhe mandar Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com jura de amor Perante a orar Nossos corações Se amaram tanto E os nossos Códios Enfanhados Em pranto Lembro que chorei Que você chorou É isso aí pessoal Rapazinho Pra ver Receber você aqui Minha fã Rapaz As fãs lá de Brasília Mamãe E Brasília E que muito prazer De conhecer Zé de Jair Minha tatá Senhora pode deixar Um alô aí pra galera Pode ficar à vontade Vocês Estou aqui na casa De Zé de Jair Muito feliz São Miguel São Miguel Estou muito emocionada De ter encontrado Zé de Jair Pessoalmente Tatá Oliveira Tatá Oliveira também Foi um prazer De conhecer eles O maior prazer Da minha vida hoje Foi ter conhecido eles Ah Maria Amei Amei de verdade Pessoas boas não De ouro Um abraço a todos Pra mim é um prazer Receber Os meus seguidores Do meu canal Porque se não fosse vocês Eu não estaria Com o canal monetizado Eu não sou bonito Mas não sou Do mato Eu já fui muito Em Brasília Mas não fui lá Em Sobrado Onde é que você Mora mesmo? Sei lá O senhor não é bonita Mas tem um cara Tem uma mulher bonita Que é fã do senhor Eu sou uma Eu sou uma E peço a vocês Que são inscritos no canal Que além de vocês Se inscreverem Mande Compartilhe E quase todas as pessoas Eu sei que eu mesmo Tenho umas 300 pessoas Você também tem no WhatsApp Então não custa nada Você compartilhar Esse vídeo aí Pra esse canal Ele não está com 5.610 Então agora Eu vou deixar Os meus seguidores Conversar E é o maior prazer Venha na minha casa Fica na rua do Herói Assuma aí vai Caminagem de João É isso aí pessoal Sigam o canal Do Zé de Jaime Aqui direto de São Miguel Rio Grande do Norte E vale a pena E foi um prazer Conhecê-lo hoje pessoalmente Um grande beijo É desenrolado É isso aí gente Estamos aqui na casa Do Zé de Jaime Falei pra meu irmão lá General Que se eu viesse aqui Eu iria procurar ele Realmente procurei Para uma padaria Aqui em frente da casa dele Cheguei Como se estivesse A conhecida do mundo Perguntei E pedi algo Fui muito bem acolhida A filha dele Gente fina Dada aqui E ele É uma figura extraordinária Se você vier pra São Miguel Venham aqui Fala a pena E vou dizer Só pra vocês Vocês vêm pedir água Mas não tem farra Não é pra fazer carra Vamos sentar Vamos conversar lá um pouquinho Muito obrigado E Deus abençoe a vocês E Deus abençoe Pode mandar um abraço A pessoa do Brasil Oi gente Oi bom dia Aqui é a Antônia do Coito Que estou aqui Na casa de Zé de Jaime Um maior prazer Viu gente do Brasil A pessoa maravilhosa A Tatá também Que já tirou Que é uma pessoa maravilhosa Toda a família Essa é pequenininha É pequenininha Mas o coração é grande Essa é Tatá Antônia E como a senhora é Antônia E é esposa de Antônia Do Oito Eu sou oiteiro Pronto Valeu Valeu Fique bem-vindo Fique com Deus Fique com Deus Fique com imagem Fique com imagem Valeu Tchau Muito obrigado Fui